café com destino a sabedoria diária que transforma sua vida papel e caneta na mão que já vai começar bem-vindos mais um café com destino nós estamos essa semana com uma série que está ajudando muita gente qual o nome da série l como ser mais inteligente você tá conseguindo é todos nós todos nós todos nós porque cada vez que a gente se expõe a conhecimento como aqui no café com destino mas inteligente a gente fica né e essa série vai nos levar para outro nível lembre-se que todas as pessoas que fizeram diferença no mundo e na vida de outras pessoas era inteligente ó o cafézinho fresquinho o pessoal tá trabalhando muito você vê o que uma ameaça não faz né teixeirinho a gente ameaça um aqui mandar embora aqui não é um RHzinho aqui já tomou uma faquinha na pontinha fina ali quando vê café sai na hora agora o cafézinho sai rápido rapaz mandei os vídeos dos meus três meus cursos de treino de tiro né mandei no grupo do escritório gente brincadeiras à parte nós estamos nessa semana sobre inteligência e a gente hoje vai falar de um assunto que vai te ajudar muito então começa compartilhando pega esse link curte o vídeo né o l porque quando curte o vídeo que acontece o youtube entende que o vídeo é relevante entrega para mais gente também você mostra a nossa equipe que vale a pena estar aqui todas as manhãs de segunda a sexta às 7 57 da manhã com você no café com destino lembrando que os cafés com destino ficam gravados hoje então olha que benefício se você não assistiu de segundo de terça você pode assistir tá tudo aqui aliás todas as outras séries de todas as outras semanas estão aqui registrado e você pode acompanhar então seja muito bem-vindo e nós vamos começar hoje uma aula dentro dessa série como ser mais inteligente como se tornar uma pessoa mais pensadora mais inteligente nós vamos falar sobre a revolução da modelagem como a modelagem ou seja você modelar uma pessoa pode revolucionar sua forma de pensar nós podemos dar exemplos contemporâneos e exemplos bíblicos de como a modelagem revolucionou a forma de pensar de algumas pessoas porque a inteligência ela passa pela sua forma de pensar se você não amplia a sua forma de pensar se você não expande sua consciência dificilmente você vai conseguir desenvolver a inteligência para isso teixeira a gente está conectado algumas coisas por exemplo toda vez que tiver uma oportunidade para viajar de age nem que seja para cidadinha do lado não tem condições de fazer uma viagem internacional para cidadinha do lado porque toda viagem é uma expansão de consciência cultura nova pessoas novas algo novo somente está sedenta por absorver novas informações então você acaba expandindo a consciência que é um dos caminhos para o crescimento intelectual a expansão da consciência mas também quando você escolhe uma pessoa ou algumas pessoas para modelar o que modelar não é copiar Wesley é ter como modelo porque por exemplo adianta eu modelar uma pessoa e achando que eu vou copiar tudo que ela faz para dar certo na minha vida porque não é assim são e tem histórias diferentes cada um tem um propósito de vida diferente né o a tela que está desligado então é nós temos objetivos de vida diferente passado diferente propósito diferente não adianta copiar uma pessoa fez achar que já fazendo a sua vida vai dar tudo certo não é assim que funciona tá bom modelagem é ter como modelo e não copiar a pessoa voltou e bar então é para nós estamos fazendo aqui gente o café com destino todas as manhã tem toda uma estrutura funcionando né aqui tem as câmeras tem o nosso nossa equipe de trabalho tem é a tela que me avisa aqui do tempo que eu já estou falando os recados do dia se isso aqui só acontece porque modelagem a gente viu em algum lugar que não inventou a gente não inventou o programa de youtube já tinha modelos a gente só entendeu como se faz pegou um modelo não é o ele fosse olha tem que ter a tela de avisos né ó tem que ter uma câmera que foca mais no apresentador estudo é modelagem ou seja ter como modelo algo que você gostaria de se tornar a fazer ter como modelo algo que você gostaria de se tornar ou fazer o que vai acontecer contigo você vai desenvolver a tua inteligência com esse princípio da modelagem se a gente for falar por exemplo de exemplos bíblicos um dos discípulos de jesus a bíblia deixa claro que ele era iletrado que que é letrado analfabeto não sabia ler nem escrever deixa eu levantar aqui e aí eu vou conseguir você ver como é que é fácil questão de inteligência e tinha ou esse discípulo que era iletrado ou seja analfabeto foi justamente o que jesus escolheu para ser o primeiro bispo da igreja seu nome era pedro ele deu as chaves do reino dos céus para pedro esse pedro se ligar na terra vai ser ligado no céu tudo que se desligar na terra você desligar no céu só tem um problema pedro não tinha currículo pedro era pescador homem simples e letrado ou seja analfabeto tinha um comportamento duvidoso era extremamente nervoso cortou a orelha dos outros é negou jesus três vezes é impressionante a capacidade que jesus teve de ver potencial numa pessoa que parece querer atrapalhar tudo essa questão de você ver potencial em alguém que aparentemente não tem é coisa de gente inteligente é porque os inteligentes conseguem visionar que que é visionar ter visão de futuro consegue olhar assim tá ruim aqui tá com mau comportamento ali mas tem um coração ensinável quando jesus repreendeu pedro diversas vezes de forma até muito dura como ele uma vez chama eles satanás satanás afasta-te de mim você só cogita as coisas da terra pedro sempre com o coração ensinável baixava a cabeça e queria aprender mais então jesus olhou coisas que outras pessoas não olharam por causa do nível da inteligência de jesus né é aliás tem uma série de livros que eu quero te indicar do doutor augusto curi se chama análise da inteligência de cristo é um conjunto de cinco livros análise da inteligência de cristo é um box com cinco livros onde você vai encontrar livros como o mestre da sensibilidade o mestre dos mestres o mestre do amor é é a análise da inteligência de cristo segundo o psiquiatra mais lido do mundo doutor augusto curi tá bom vale a pena você ler esses livros é então você como a pessoa deixa de ser apenas um pescador iletrado analfabeto se transforma no chefe da igreja no maior movimento religioso que acontece foi o cristianismo é é fundado por jesus como é que pode isso bom primeira coisa sem dúvida nenhuma o pedro não sabia ler então não foram os livros vão fazer o que por ordem de eliminação você tem como evoluir seu intelecto pelos livros né não foram os livros no caso de que ele não sabia ler a faculdade conferências também não fez e sabe o que deixa claro é absolutamente claro o que transformou pedro em um homem comum e letrado pescador em um homem extraordinário convivência essa convivência projetou uma moto de laje ou seja ele pegou Jesus como modelo uma das primeiras vezes que pedro aparece depois de jesus deixar essa terra morrer e ressuscitar é ele em jerusalém falando e três mil pessoas se convertem eu não sei se jesus teve tempo para ensinar pedro a ler mas que ensinou ele a falar ensinou porque numa fala de pedro três mil pessoas se converteram e aí ele começa uma revolução então o cristianismo dá um start de uma forma muito poderosa porque um homem que não tinha capacidades aparentes porque teve o modelo de inteligência certo conseguiu evoluir crescer e fazer a diferença então a primeira pergunta que eu quero fazer hoje é quais são as suas referências quem são as pessoas que você tem como modelo e o que você está tirando de modelo da vida dessas pessoas que você está tirando da vida delas para sua vida que você está aprendendo você precisa ter uma lista de modelagem de pessoas que você tem como referência em que você gostaria naquele ponto modelar ou seja fazer parecido aprender como se faz se não você vai ficar dependendo só de uma parte ou de outra eu tenho que ler livros para desenvolver a inteligência eu tenho que ir a palestra fazer cursos para desenvolver a inteligência tudo isso é verdade mas às vezes você só na modelagem como o pedro vai conseguir fazer uma diferença enorme no teu processo de evolução mental expansão de consciência de desenvolvimento da inteligência lembre-se sabedoria é um dom divino inteligência já está com você você só tem que desenvolvê-la como é que eu escolho essas pessoas que eu vou modelar são pessoas que estão vivendo o que você sonha em viver pessoas que já estão vivendo o que você sonha em viver pessoas que já tem o que você sonha em ter pessoas que já tem os resultados que você está muito longe ainda mas sabe que pode chegar então pedro quando olhava para jesus não via apenas o mestre do amor a palavra em pessoa não via apenas a salvação em pessoa ele via também alguém que ele podia aprender como falar como ser um líder como visionar como tratar as pessoas quando jesus está para ser pedro no jatsema preso no jatsemane mal com um dos soldados sumo sacerdote se aproxima de jesus para pegá-lo pedro com uma espada corta a orelha de mal jesus na hora começa a treinar peça pedro você não sabe que quem vive pela espada pela espada vai morrer ou seja jesus mesmo num momento de tensão que deveria estar assustado em estar sendo preso para morrer ele estava ensinando que quem tem propósito não para de cumprir quem tem propósito não para de cumprir independentemente da situação que está passando se está bom está se está ruim está apertado está largo ele vai cumprir o propósito então você precisa começar uma lista quer realmente desenvolver sua inteligência comece com uma lista de pessoas que você vai modelar eu tinha a minha por exemplo eu acabei de citar o doutor augusto cure quando é em 2012 eu comecei a fazer faculdade nos estados unidos né de 2011 para 2012 doutor augusto cure era um dos um dos professores da universidade da florida christian university eu olhei pra ele foi vou modelar esse homem em 2008 eu tinha lido o primeiro livro dele foi justamente é a sequência do análise da inteligência de cristo e aquilo me tocou muito poderosamente eu comecei a ler vários outros livros do doutor cure e eu falei eu preciso me aproximar para modelar algumas coisas se hoje eu sou um escritor best-seller mais de um milhão de livros vendidos publicado em mais de 16 países não tenho dúvida nenhuma que foi porque eu modelei o doutor augusto cure não tem dúvida de nenhum eu mordei como é que ele escreve eu consegui a oportunidade dele me mentoreada nos primeiros passos meu primeiro livro que eu escrevi se chama-se rumo ao lugar desejado doutor augusto cure leu o manuscrito mas do chá cuidado que chá nunca coloque algo como verdade absoluta tiago isso aqui tchau ou seja eu tive eu tive uma direção e aí eu modelei várias coisas nele para poder me tornar um escritor o problema que você não tem lista de modelagem você quer ser pregador não tem lista de modelagem de pregadores você quer ser empresário não tem lista de modelagem empresários como você pode modelar alguém se você não sabe nem quem a nossa convivência vai determinar a nossa evolução ou a nossa regressão de inteligência a nossa convivência vai determinar evolução ou regressão de inteligência se eu começa a conviver com gente que tem só assunto interessante só coisa novidades gente que pensa gente que não é mais nada que é pensador eu vou me transformar me transformando em pensador então eu decidi é ser acessível a todos mas conviver com poucos aqui é forte fecheira ser acessível a todos mas convivência é com poucos que eu preciso escolher muito bem com quem eu vou conviver você ser uma lista seleta porque se eu através da modelagem não desenvolvo a minha inteligência meu casamento é afetado você imagina eu já passei por vários problemas meu casamento tá de pé primeiro número um misericórdia de deus segundo decisão minha e dela baseado no amor que sentimos e terceiro modelagem começa a conviver é Wesley com casais que passaram por isso e superar calma cara isso aí é só fase sei não é não é o destino final de vocês não aguenta é porque eu acho que eu não amo mais vocês estão junto há muitos anos vai ter dias e vão achar que não são mais é fase não tem como não se amar construindo tudo se construiu olha os filhos olha isso se a gente não tivesse modelado as pessoas certas poderia ter tomado decisões tendo destruído a nossa casa financeiramente a mesma coisa para eu estar vivendo hoje prosperidade financeira não é só porque eu sou trabalhador não também não é porque só eu usei de inteligência financeira também mas é porque eu modelei pessoas ou seja tive como modelo pessoas que sem quebrar princípios prosperar o financeiramento que quebrando princípio não quero não obrigado então a modelagem ela pode ser o que está separando você de uma vida de inteligência pode ser isso que esteja atrapalhando e outra coisa hoje em dia você consegue modelar na convivência pessoal mas também na convivência online você segue segue uma pessoa de verdade você acompanha os stories dela o que ela publica os vídeos do youtube dela você está convivendo você está aprendendo coisas se aquela pessoa realmente é de verdade e os resultados dela são verdadeiros se ela não é uma farsa na internet essa convivência tô com ela vai te fazer evoluir vai te fazer crescer mesmo online seja mesmo que presencialmente você nunca tenha estado com a pessoa lembrando que a maioria dos pregadores que me ensinaram que eu modelei eu nunca vi pessoalmente maioria assistia pela internet por exemplo quando eu comecei a pregar oficialmente 2014 porque eu como filho de pastor sempre preguei na igreja para o jovem é sempre era um treinamento eu não sabia mas oficialmente assim como pregador agora tô pregando foi em 2014 para 2015 é eu escutava diariamente o pastor castro na guatemala só que eu não conhecia ainda eu conheci depois mas todos os dias eu me modelava eu modelava o que ele fazia eu por anos assisti o ti de jakes para mim um dos maiores pregadores da atualidade eu só conheci cinco anos depois de eu estar escutando todo dia ou seja não necessariamente você vai modelar alguém conhece pessoalmente às vezes online mas tem que ser a pessoa certa se isso aqui tudo que eu tô te explicando até agora tá fazendo sentido para você coloca o emoji do cafezinho puxa tiago agora tá entendendo eu tô convivendo com pessoas que não me fazem evoluir intelectualmente não fazem minha inteligência financeira na inteligência espiritual na inteligência emocional melhorar então eu convivi por muito tempo com uma pessoa muito inteligente financeiramente e ele nunca me deu uma aula de finanças só na convivência com ele eu aprendi muito mais a lidar com o meu dinheiro só na convivência a convivência ensina muito eu vi cara essa pessoa nunca gasta com que não precisa essa pessoa não compra nada para impressionar ninguém essa pessoa não está atrás de marca para ter uma aprovação dizendo eu uso marca tal ela está atrás de conforto de algo que realmente sirva né eu fui na convivência lá entendi então ela criava múltiplas fontes de renda e poucas saídas ou seja tinha poucos prazeres e muitos objetivos foi seu caminho na convivência foi aprendendo mais ainda lidar com dinheiro se você andar com pessoas conviver com pessoas de inteligência emocional avançada você vai começar a ter inteligência emocional se você começar a conviver com pessoas que têm inteligência espiritual pessoas que amam orar pessoas que amam jejuar pessoas que se deleitam na palavra de deus se você começar a conviver com pessoas assim sua inteligência espiritual vai lá pra cima não tenha dúvida o que é ruim o que é chato para você hoje vai virar prazer diário aliás seus prazeres definem muito tipo de inteligência que você tem como eu falei você tem prazer na bebida prazer na prostituição prazer nos jogos ou você tem prazer num clube de leitura você tem prazer na família os seus prazeres definir um nível de inteligência então nós precisamos até mesmo nos prazeres escolher bem porque as pessoas vão saber quem somos qual o nível da nossa inteligência pelos prazeres que possuímos é muito forte então vamos lá voltando a pedro pedro era iletrado nervoso um homem simples né não tinha controle das suas emoções e ainda assim acabou como o líder da igreja ou seja quando jesus teve que estabelecer alguém fica no comando que eu vou subir quem ficou pedro a convivência é mais poderosa do que a faculdade do que o ensino formal pedro não fez faculdade de cristianismo ele só conviveu com o próprio cristo a convivência é mais importante que o estudo formal então seja muito criterioso muito criteriosa em quem você tá convivendo em quem você coloca na lista de modelagem porque o que acontece hoje na nossa geração um muitos jovens sem direção sem destino fazendo besteira que eles modelaram pessoas que não tinham destino tiktoker dancinha gente piadista gente que não tinha destino por isso que estão fazendo exatamente exatamente o que eles fazem nós precisamos modelar quem tem destino quem tem futuro quem sabe que tá fazendo principalmente meu conselho temos que modelar quem vive de acordo com o que está escrito e não com que acha eu quero viver de acordo com o que está escrito e não de acordo com o que eu acho bom é a cada dia que passa a gente evolui mais aqui no nosso café com destino aprendendo sobre inteligência só que é o seguinte tem muita gente que conhece você está chamando ela de chata cara chato lá no trabalho que na verdade às vezes não é chato ele não desenvolveu inteligência emocional para lidar melhor com os outros compartilha esse vídeo com ele aí você tá falando meu filho nunca aprende meu filho não sabe o que é da vida compartilha essa série com ele a meu marido tá sempre estagnado sempre no mesmo lugar compartilha essa série com ele porque às vezes o que as pessoas estão precisando é desenvolver a inteligência para saber o que querem para se lidar melhor com as pessoas para ganhar mais dinheiro para se verem melhor para melhorar a autoestima para criar o seu próprio destino com deus para ter mais fé a inteligência vai determinar tudo isso e eu me comprometo essa semana toda nós já estamos no terceiro dia dessa série sobre como ser mais inteligente eu me comprometo essa semana toda te ensinar a sair do zero da inteligência e a chegar a um nível onde os resultados falarão por si próprio ninguém consegue combater ninguém consegue contradizer ninguém consegue perseguir quem tem muito resultado pode até tentar eu tô falando que não vão tentar não só não vão conseguir porque teus resultados são a tua maior defesa teus resultados falam por você para isso você precisa desenvolver inteligência emocional financeira espiritual intelectual né cognitiva você precisa precisa fazer isso é muito importante que você crie coisas através do café com destino como grupos whatsapp onde você vai passar bota lá faz estudos do café com destino onde você vai incluir seus amigos seus parentes e vai passando os estudos diários todo dia na comunidade do instagram lá do café com destino dos nossos alunos a gente posta os mapas mentais dos resumos das aulas você pode fazer cortes do café com destino das partes que você mais gostou e subir nas suas redes sociais você pode marcar o que você anota todos os dias tirar foto colocar nos stories tem tantas formas de distribuir esse conhecimento ajudar pessoas a sair da ignorância alcançar um nível de inteligência o mundo melhora quando as pessoas melhoram eu sempre deixo claro que eu não tenho esperança nesse mundo mas eu tenho muita esperança nas pessoas que estão nesse mundo acho que nós podemos melhorar muito nós podemos desenvolver nossas inteligências lembra que a inteligência não é uma coisa é um é múltipla inteligência financeira inteligência emocional inteligência relacional inteligência espiritual inteligência cognitiva todas as áreas da inteligência nós precisamos desenvolver então hoje o que eu mais quero que você grave na aula de hoje é eu preciso ter referências eu preciso ter uma lista de é modelagem eu preciso ter modelos pessoas que eu vou olhar falar mais ou menos isso que eu quero e você não vai copiar você vai ter como referência ter como referência então é muito importante que você saiba que no mundo de hoje sem referência sem modelo fica difícil a gente avançar com inteligência porque você não sabe nem definir o que é inteligência se não tiver um modelo do que é então eu quero te incentivar como meu aluno como minha aluna a fazer três coisas agora primeiro você vai colocar agora nos comentários de qual cidade ou país você tá falando eu quero te conhecer agora você que já é aluno você que tá começando a semana tiago só aluno novo só aluna nova coloca agora nos comentários só aluno nova e cidade está falando tiago já sou aluno antigo e cidade está falando segunda coisa que eu quero te incentivar agora a curtir esse vídeo quando você curte o vídeo você ajuda a mensagem se espalhar se você não está inscrito nesse canal inscreva-se nesse canal ativa o sininho das notificações e lembre-se de todas as nossas outras programações ontem terça-feira teve brunecast se você não está inscrito no canal do brunecast gente o brunecast de a partir de agora para o fim do ano e para 2024 que a gente já vai estar com a nossa terra prometida na mão nós estamos na construção da terra prometida que é a sede dos nossos estúdios é o brunecast vai crescer tanto você tantos convidados a gente vai ter mais programas diários a gente vai ter o piloto sabedoria nosso talk show vai vai ser tanta coisa nova eu tô me programando para que você tenha estudo conhecimento sabedoria à vontade a partir de 2024 mas 2023 já tem muita coisa para fazer então distribui esse conhecimento é teve brunecast ontem todo domingo tem pregação se você não assistiu a pregação domingo 10 horas da manhã assiste e amanhã eu te espero às 7 57 da manhã aqui no café com destino vou deixar o link aqui também no na descrição para você pegar nossa agenda 3 e 4 de novembro eu tô em boston com método destino é o curso uma imersão 20 horas comigo e com flávio augusto da silva falando sobre princípios milenares empreendedorismo na américa vai mudar sua vida método destino em boston dia 11 de novembro eu tô em portugal com a noite de destino uma palestra de duas horas lá no coliseu dos recreios quatro mil pessoas vão se reunir para receber destino profético e alinhamento de sabedoria para suas vidas e também nós temos o método destino aqui em são paulo de 23 a 25 de novembro todas as informações vão estar aqui embaixo tá bom eu desejo paz e prosperidade até amanhã às 7 57 da manhã eu acompanho o trabalho de tiago bruna já seis meses é recente mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário na minha relação com Deus na minha relação com o nosso criador tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem lhe dado nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo eu tô aprendendo muito com tiago bruna e ele era muito inteligente ele ensina muito portugal vai lutar portugal vai lutar como um casal e isso tem nos ajudado o nosso Ministério.